Por volta das quatro horas da tarde da segunda-feira, uma distribuidora de gás localizada na avenida Carmen Miranda, no Cidade Alta, aqui na cidade de Maringá, foi alvo da ação de assaltantes. Uma mulher, a vítima, que estava no local, informou que dois elementos morenos, de estatura alta, de capuz, portando armas, chegaram, arrenderam e a informação não confirmada é de que a teriam amarrado e colocado em um banheiro. Enquanto isso, eles fizeram a limpa, pegaram todo o movimento da distribuidora e fugiram, levando um veículo Corsa, de propriedade da vítima. Isso foi por volta das quatro horas. Cerca de 18 horas ainda do mesmo dia, a PM recebeu a informação de que um veículo Corsa teria sido abandonado no conjunto Borba Gato, na rua Carlos Correia Borges. A equipe foi ao local e se deparou com este Corsa que vocês acompanham nas imagens, que de fato é aquele que foi levado da distribuidora de gás localizada na avenida Carmen Miranda. O veículo estava trancado, e então a vítima foi acionada e compareceu ao local e cedeu a chave. Como se trata de um veículo envolvido em um boletim de furto e roubo, ele foi trazido aqui para o pátio da nona SDP, que agora segue aqui na delegacia o inquérito policial para solucionar. Mais esse caso de assalto registrado aqui na cidade de Maringá, onde mais uma pessoa foi vítima de homens armados que tocaram o terror e fugiram, deixando apenas o rastro de prejuízo para as vítimas.